A representação da figura humana é feita desde a pré-história. E para começar o nosso circuito de hoje, a gente te mostra de que forma o corpo é utilizado como objeto de arte. A necessidade de representar a figura humana, assim como outras figuras de animais ou de natureza, ela vem de tempos imemoriais, porque o homem começou a se expressar graficamente através de desenhos, através de riscos, rabiscos, ainda na época das cavernas. E essas representações que a gente ainda encontra em sítios arqueológicos, em fósseis, em imagens gravadas na pedra, mostram a necessidade do homem de representar a si mesmo ou aos seus semelhantes. Essas necessidades podem ser de diversas maneiras. Podem ser tanto para representar, reforçar um padrão estético, quanto para a questão mais da sensualidade ou do erotismo. Quais são essas divisões que se tem dessa representação? Olha, o corpo como objeto de arte, ele tem diversas implicações. Esses fatores que você está citando, que são as questões relativas ao erótico, ao sensual, ao formal. Quando eu falo formal, eu falo de forma. E a forma estética mais aprimorada que se busca. Mas também tem as desconstruções, que são as formas de uma anatomia não propriamente bela, que são muito interessantes porque o corpo é diverso. Nós temos numa cidade, por exemplo, corpos urbanos que se mostram de maneiras as mais diversificadas possíveis e que não estão dentro de padrões estéticos que a academia propriamente aprovaria. Eu comecei, eu me meti em fotografia em 74, né? Eu fotografei em 74, 75, eu era bem menino, né? Para deixar isso ficar, né? E aí era muito difícil, né? Primeiro por ser menino, eu tinha 14 anos de idade, e as pessoas não tinham confiança suficiente para isso. E eu também não me sentia muito confiante de fazer essas fotografias. Mas queria imitar os grandes médicos da fotografia, né? Que eu via a fotografia dos grandes médicos e dizia, pô, eu quero fazer isso. Porque é difícil fazer a fotografia de nu, não é sempre que eu vá para o lado... Você tem uma linha muito tênue, não é? Entre o que pode ser belo e o que pode ficar ridículo. Como é que funciona esse momento? Acredito que é sempre uma coisa muito delicada, né? Porque envolve muito a questão, tanto da pessoa querer se sentir bem consigo mesmo, sensual, mas também tem muita questão do pudor. Como é que funciona esse momento em que tu vais fotografar essas pessoas? A maioria das pessoas em que eu fotografo, eu as conheci naquele dia, às vezes naquela hora. O ideal é que antes você converse, né? Para eu poder saber o que ela quer das fotos delas, o que eu quero daquelas fotos que eu vou fazer, e até que a gente chegue e fale um pouco para ela. Eu gosto sempre de falar do que eu imaginei das fotografias, né? Para saber se ela atua. Porque é fundamental que haja confiança. Eu digo sempre, para você fazer um bom retrato, uma boa fotografia, você precisa de três coisas. Você precisa de uma boa lente, você precisa de uma boa luz, e fundamental, você precisa de entrega ao retratado. Eu tenho que confiar em ti enquanto modelo, a confiança do fotógrafo é que você está entendendo o que está acontecendo, que você vai de alguma forma me obedecer, né? E você só obedece se você tiver plena confiança no trabalho de quem está te fotografando. Então isso é o fundamental para o que haja uma boa foto. Eu trabalho com essa questão do modelo vivo há 18 anos, é bastante tempo, né? Mas me conta como é que tu decidiste seguir esse caminho. Eu conheci um ateliê de modelo vivo em São Paulo, em 97, o ateliê L'Osservatorio Figurale. E me tomou essa questão do corpo, do modelo vivo, da anatomia, do desenho. O meu interesse pessoal está em corpos urbanos, ele está em corpos diferentes, em pessoas que têm alguma questão corporal, já que provoca, né? que impõe o seu corpo à sociedade de uma forma diferenciada do padrão. É incrível para desenhar, assim, a coisa do modelo vivo, assim. Não só pelo modelo, mas porque tem essa cena, né? Tem a música, as poses estão dentro de algum tema, e aí você vai vendo os traços, né? Vai desenhando e daí surgem outras coisas. Você pode ver em alguns desenhos da exposição que tem alguns elementos que não estavam visivelmente na cena, mas que a gente capta na hora de desenhar. Então, e tem também a coisa do imediato, você tem que desenhar agora, está ali, a pessoa não vai ficar ali o dia inteiro, então você tem que correr de frente. Eu vou desenhar uma árvore, aí eu começo, aí eu apago, aí eu canso, vou tomar um café. Não, o modelo está ali agora, então é uma troca, né? O modelo está gastando energia dele ali contigo parada e tu gastando a tua ali tentando captar a essência. Ainda existe muita confusão e também muito preconceito em relação a isso, de se mostrar essa representação, não só preconceito do público, mas também de quem está nesse meio artístico, essa questão da representação da figura humana, ela ainda é encarada de uma forma, assim, pejorativa? Olha, eu acredito que em algumas esferas de pensamento, sim. E em outras não, eu encontro pessoas com pensamento muito aberto e que, assim, não tem nenhuma questão com mostrar seu corpo, nem estar ali entregue para que os outros artistas das artes plásticas possam obter dele, obter daquela entrega, o seu melhor rendimento, né, do seu trabalho. E eu encontro pessoas, por exemplo, que entram aqui, como já vi aqui nessa exposição, inclusive, alguns comentários, assim, de pessoas assim, Ah, mas o modelo estava pelado, estava nu. É, estava, né, eu não digo nada, eu não julgo, eu não recrimino, eu não faço nenhuma cara feia, eu só digo, é, estava. Botar isso de uma forma artística, que não tem relação sexual, também mostra, nos remete ao que era o natural antes. Parece que a gente perdeu isso que era natural dos corpos, luz, como são, colocou roupa e agora, quando tira, que é o problema. Sendo que só botou roupa porque criou-se um problema, na verdade. E aí E aí E aí E aí